Amigos da Rumo Veículos, vídeo da CLA 2018 no detalhe, dá uma olhada nesse carro, carro lindo, 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 rodas da AMG, banco interior em couro vermelho maravilhoso e essa carroceria é sensacional, vou fazer um tour aqui pelo carro, apontando os detalhes do carro, para você sair da sua casa, esse detalhe de não ter aqui na porta é sensacional também, isso deixa esse carro mais bonito ainda olha, dá uma olhada na frentona dele, tem um detalhezinho aqui no para-choque, mínimo, mas tem, então você sai da sua casa tendo a certeza do que você vai comprar meu amigo olha o interior dela, dá uma olhada, pneusada é zero, nova, 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 banco em couro, espetacular, o banco está novíssimo, novíssimo, novíssimo o banco do carro é muito novo, o carro está com 57 mil km, é muito nova, o carro é muito novo, está lá, 57 mil km, revisão recém feita, o carro é um espetáculo dá uma olhada aqui na pinça pintada de vermelho, que legal que ficou, tudo combinando, esse carro é muito legal então, traseira do carro, dá uma olhada na parte do banco aqui, traseiro, novinho também, espetacular é um ar de esportividade no carro, é a situação de não ter a coluna, deixa esse carro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo dá uma olhada, tem um detalhezinho, acho que no para-choque, muito leve, já também não estou nem achando mais onde é aqui ó, é o detalhezinho que ela tem, nada mais que isso, pneusada novinha, não tem martelinho para fazer nada ela tem um detalhe na porta do motorista, vou mostrar também, aquilo né meu amigo, a transparência é a nossa, o nosso lema você sai da sua casa para comprar o carro do jeitinho que ele é, olha o interior dela, novinho, 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 couro vermelho bonito, acabou de fazer a hidratação do couro, limpeza, o carro está zero, 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 zero vou te mostrar aqui o detalhe da porta, vou até encostar ela aqui tem um detalhezinho nessa porta também, está mais ou menos aqui ó é o detalhe do carro carro revisado, 57.000 km teto envelopado de preto, banco em couro vermelho roda de AMG, pneusada novíssima e o carro é isso meu amigo, é novo, é liso, não tem martelinho, não tem nada para fazer é pegar e rodar de Mercedão 2018 essa carroceria sem a coluna aqui, é muito legal então, está lá, no detalhe interno dela tudo novinho, não tem nada descascado, nada fora do lugar carro perfeitinho, perfeitinho, o volante também nada fora tudo certinho, certinho, certinho quer uma Mercedes-Benz? quer uma CLA? quer uma nave 2018, novinha, carro muito atual essa frente é maravilhosa dá uma olhada nessa frente quer um Mercedão na sua garagem, meu amigo? vem, vem, que na Rumo tem tchau e obrigado